Fala galera, GameProPC na área, trazendo mais vídeos pra vocês e hoje dando continuidade a nossa série de Need for Speed Underground 2 com o mod de Dragonzol E mano, já estou na Performance Shop aqui pra gente colocar as peças que faltam no nosso 240SX que é o carro que a gente irá usar hoje E pra isso mano, vamos começar colocando a ECU que já está no level 3 e o Turbão que já está no level 2 Beleza, então carro modificado já, o que a gente tem pra fazer no vídeo de hoje? Antes vamos olhar as listas artísticas de jogo, estamos na metade do jogo mano, estamos na metade do jogo com 112 corridas completadas A gente já fez bastante coisa nessa série, 8 capas de revistas com 5 capas de deveres, eu quero ver se eu faço uma capa de revista nesse vídeo também Estamos com 72% das peças estrancadas, estamos com 16 de 30 eventos do mundo, 3 URLs de 7 e 2 capas de 3 de DVD, eventos patrocinados Eu quero ver se eu faço nesse vídeo pelo menos algum Falta a capa level 4 que é lá em cima E o seguinte, o que eu quero fazer nesse vídeo de hoje? Eu quero fazer o drag que está nessa parte de baixo e seguido desse evento especial que vai levar a gente lá pra cima E lá pra cima é a gente tirar continuidade dos outros eventos Mas assim cara, o que tem aqui no mapa tá agora? Fiz uma contagem A gente tem 5 eventos de circuitos e 5 eventos de sprints 4 arrancadas, 3 drifts e 4 street cheats Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai fazer 2 circuitos, 2 sprints, 1 arrancada e 1 street cheats Seguido da URL né, que no caso vai ser a URL de número 4 E eu acho que a gente já vai abrir a votação logo logo velho Não sei se vai ser nessa, não sei se vai ser depois desse vídeo Mas cara, tem bastante carro liberado já tá Bastante carro bom Até a galera tá me dando dica De pegar carro e tal né, botar na lista e tudo mais Lá pra votação e mano, a gente vai fazer uma votação top cara Tem uns carros bem massas E vamos lá começar fazendo já Esse dragzão Como é que vai ser? O carrinho tá mais forte né mano Possivelmente vai ter um alongamento maior de marcha Pau, os caras bateram lá mano Os malucos bateram hein Caramba, ele tá pegando 2,80 cara 2,80 E ó, agora o bicho ficou monstro hein Nossa, tem que cuidar aqui agora velho Nossa Fica a minha melhor chance Eu vou lá e bato Tá variar né velho Cara bicho, tá cavalo na drag mano Meu senhor Essa daqui também é outra Que eu repeti Ele tá distanciando Aquela parte final Tem que ficar ligado com aquele carro Esse carro que tava vindo ali Caramba velho Não é querer se empolgar Mas esse drag aqui é um dos mais difíceis tá Esse drag aqui é muito embaçado Eu sempre sofro nele E com esse carro foi easy Você tá doido Tá certo que os caras se embolaram tudo Mas eu repeti duas vezes E mano O bicho andou demais Você tá maluco Caramba Eu tô ligado que esse carro é bom pro drag Eu acho que agora ele vai começar a ficar bom Porque o final dele tá 3,3,3 Então na drag ele tá pegando 300 E tá com 5 marchas só Meu bicho, tá alongando Bom, vamos agora ir nessa estrelinha aqui Já dar continuidade Acho que é lá em cima mesmo É lá em cima De onde eu criei Vamos lá então 1 minuto e 45 Pra chegar lá E bom, tá vendo os comentários Sobre o rompo desse carro aqui Aquele vídeo que eu gravei Com o S300 ali Passado Eu gravei em sequência Digamos Com esse daqui No caso A galera gostou bastante Do rompo desse carro aqui mano Ele ficou legal né Ficou estilo O Skyline mesmo né Bem top Teve gente falando que ele ficou Tipo no AJZ Mas é top cara Ficou muito louco esse rompo Ah vai assim mesmo Não tem muita frescura não velho Vai namorosinho e já era Acho que deu Ele tá dando acho que 1.300 de grana É uma graninha bem top É a grana máxima Se eu não me engano Cara acho que na quinta etapa Dá 1.500 Com o carro level máximo de estrela Agora é o seguinte Aqui na parte de cima Ó já liberou o RL É mais uma RL lá na cidade hein Mas é o seguinte O que eu quero fazer aqui cara Eu quero fazer Esse circuito aqui tá Seguido dessa Street X Aí depois a gente vai lá pra cima Fazer esse sprint O circuito E esse outro sprint Tá Essa vai ser a sequência E finalizando com A coelha de RL Lembrando que o coelha de SUV A gente já fez duas Tá então A próxima coelha de SUV Eu não sei se vou fazer no próximo vídeo Ou em outro Não sei Mas até o final A gente faz dessa etapa Quero segurar porque É um evento a mais pra fazer E tudo mais Vai ficar bacana Talvez eu deixo ela mais pro final Fica legal ali Mas vamos lá Acho que esse circuitão ali Talvez seja A bela vista novamente Ela aparece na terceira A quarta Tem que tentar pro seu namigado É bem chato isso Caralho Passei reto aqui Ai pegam Vamos ver Deixa eu manobrar o carro aqui certinho Falei né Não falei que ela aparecia de novo É sempre naquele lugar ali Vamos lá Duas voltinhas Agora eu vou testar mesmo Como é que tá o Esse setup do carro né Com essas peças novas São peças bem importantes E o coralal na cola né É mano Acho que no circuito Só se eu bater Pros caras tankar esse carro aqui Esse carro já é bom lá Na underground 1 Servido É Agora dá pra dizer que o monstro Saiu da jaula mesmo né Só falta testar no drift No drift Como é que fica assim Desse jeito Assim A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou pegar aquele SUV E vamos ver se tem algumas peças De visual legal pra esse carro Do SUV no caso, né? Ver se ele liberou Uns para-choques novos e tudo mais, tá? Pô, vamos dar uma olhada aqui Cara, meu, isso aqui vai liberar Só na última etapa, eu acho, velho Na moral Meu, não liberou nada, nada, nada Só tem uma aqui E essa daqui eu acho muito feia, cara Muito estranha Bom, vamos lá, então Na Street X Pô, é uma pena, né, cara? Tava querendo botar um para-choque na SUV Tô ligado que vai liberar uns legais Mais pra frente Na escala de ficar bacana, se eu não me engano Eu não sei, né? Vamos ver mesmo Vamos pra lá, então Bom, manos O jogo deu uma crachada Bem na hora que entrar na Street X Meu Deus do céu Mas pelo menos as corridas A sprint que eu queria fazer Que estava lá em cima Agora ela está aqui Mas a gente vai fazer na sequência, tá? A gente vai fazer o... O Street X, a sprint A gente passa aquele circuito de cima E faz depois a sprint Seguido do RL Meu, que saco, velho Essa porra Os caras falando assim Pô, cara, como é que baixa esse jogo sem crachar? Eu falo, mano Meu, jogo cracha, mano O jogo também cracha É uma merda No E-Guard 2 é... É isso aí e nada mais Quando o E-Guard 2 não crachar Só deixando ele Com a resolução Acho que 4x3, né? Tá ligado que essa... Que esse widescreen fixe faz o jogo crachar? Pelo que eu ouvi falar, né? Bora lá pra correr, então Sai, pilantra! Será que esse carro é pelão pra Street X? Caralho Cartezinha também, mano Eu tô sentindo mais diferença nesse carro agora Que do E-S300, talvez Muito mais Agora a Street X começou a facilitar Já voltou a ser o que era antes Tava difícil ali no comecinho Tava pra 4 Agora já começou a normalizar, digamos Olha aí, liberamos luzes Cara, quase Acho que quase 35% agora Nas peças Estrancadas Vamos ali agora na Na sprintzinha Aproveitar que ela tá aqui em cima já, né? Ela mudou de posição Dá um saco, velho Esse negócio de crachar o jogo E as coelhas mudarem de posição Acho meio palha isso também, cara Bora aqui, bora Dois carrinhos que eu queria ter na garagem aí, ó RX-8 e Eclipse Buscar os fenomenais É, bicho, tem que cuidar que os caras tão querendo sumir lá, hein? E essa daqui leva lá pra cima, se eu não me engano Vamos dar uma peladinha Soltar o nitrinho É isso aí Vai mais por fora aí que... Né? Prevenir Vamos embora que o cara tá na cola Caramba Caramba Caraca, essa coelha foi louca, hein, bicho? Você tá maluco? Beleza, liberamos Opa! Mais uma capa de revista e ponteira de escape Nossa, cara Isso é bom, hein? Isso é bom, eu não vou mexer no visual do carro agora, tá? Isso eu vou deixar pra próxima vez que a gente for modificar o carro E a silêncio vai ser o primeiro, né? Já ter esse up de visual Agora vamos lá em cima Pra gente fazer o circuitão, beleza? Chegando aqui já na sprintzinha Tá vendo, cara? Tem mais corridas Liberou mais um circuito e mais um sprint, parece Nossa, essa etapa brota muita corrida Esse carro foda Quando o cara tá acabando, vai lá, tem mais corrida pra fazer É um saco isso aí Para que já tem uma RX aqui do lado Mas não, 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 não é, cara Tipo assim Esse ano a gente vai tentando igualar, tá? Isso aí não tem problema, não Eu acho que era pra ter feito o circuito antes desse evento aqui Queria intercalar Dá nada também X7 na cola, hein X7 na cola, hein Esse sprintzinho aqui é massa, mano E é grande pra caramba Caraca, me perdi na curva agora Não tinha visto que a curva era fechadora Não creio Meu, não creio que o carro rodou ali Putz Nossa, mano Meu, troll demais Nossa, velho Perdi totalmente o carro lá Ah, nessa parte final Saco alcançar o cara Parece que eu tô sem nitro agora Só se o carro for muito bom pra chegar nele agora O carro é bom Pô, se o outro não pegava Que zoeira Não sei, né Esse carro tá bom pra caramba O carro está feio a menor Caraca, achei que não recuperava Eu achei que não Vamos lá no circuitinho Caramba, brotou um sprint aqui em cima Agora, velho Deixa eu ver aqui Ó, cara Tem 5 circuitos e 5 sprints Eu tava com 5 circuitos e 5 sprints antes Tá, mesma coisa ainda, cara A única coisa que diminuiu agora Daqui Foi a Street X E o Drift que tô com o 3 A Ancara tá com 4 coelhas também, cara Pô, isso é bem troll, velho Pronto, corrida Dá nada Próximo vídeo A gente vai fazendo a mesma coisa, talvez Mas baralho no circuitinho agora Aquela é a ideia, né Quanto mais Mais conteúdo de NRG2, melhor, né Esse jogo é muito bom, velho Bora lá Vamos que vamos Circüintinho cabuloso que fala, hein Esse é Esse trono tá com carro bom Sofre demais Pra mim, pra mim Esse daqui é um dos circuitinhos mais chatos da etapa 4 Etapa 5 também tem ele, eu acho Se eu não me engano É bem cabuloso esse aqui Eu não gosto Traz suero pra caramba Isso é um dos circuitinhos mais chatos da etapa Não é? Tem um dos circuitinhos mais chatos da eapa Tá? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, cara. Dei uma concentrada boa aqui, né? Concentrei demais. Cadastro na corrida. Acho que não pode ter bobeira, né, mano? Nem um pouco. Correria cruel. Olha, olha. Deu uma vaciladinha. Os caras tão chegando já. Nossa, agora tem que ter cuidado aqui. O NPC aí ferrou, mano. Eu vi que o Litron tá no talo, né? Então... Tá de boa, digamos. Tá lá. Nossa. Isso aí é louco, velho. Drama demais. Mais uma pecinha entrada de ar liberada. Agora, bicho, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai lá na parte de baixo. A gente tem quantas estrelas? Tem uma, duas, três. Três estrelas. E temos... Mais umas... Mais quatro URL. Então, vou fazer o seguinte. Vamos lá fazer a URL. Agora liberou mais uma URL, hein? Brotou mais uma no mapa. Vamos fazer essa daqui, que é essa que liberou primeiro. Beleza, mano. Chegando aqui já no evento. O que eu tava pensando, mano? No próximo vídeo... Vai ser... Tirando o próximo vídeo no outro, a gente vai abrir a votação, tá? Depois do próximo vídeo, no caso, do gravar, a gente vai abrir a votação. E aí vai ser o último vídeo de conhecer, antes que aquele visual. Aí vai ficar bacana. Aí depois a gente vai trocar de carro e tudo mais. Aí vai ficar show de bola. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, agora o bicho vai pegar. Pera, com a estrela eu sofri na URL passada lá. Vamos ver com esse carro aí como é que vai ser. Eu creio que a história vai mudar um pouquinho. Coralinha no lado aí, velho. Não dá, velho. Percebe uma coisa no jogo é que os NPCs, sempre com os carros iniciais, vão se tá melhor que os mais fodas, né? Digamos, parece. Bora lá, fui interrompida aqui, mas... Vamos lá, vamos lá, na continuidade. Nesse evento aqui que são duas corridas também, né? Cara, aqui pra frente é tudo assim agora. Mano, uma coisa não dá pra falar. Eu odeio o surpito de URL invertido. Mano, é muito chato, cara. Esses ventos aqui, parece que eles são piores. Nessa pista, pelo menos. Não dá nada. Cara, carro pra este tem, né? Então... Tá tranquilo. Quando tu tá num evento chato com carro bom, até esse evento fica legal pra caramba. Eu não sei se nesse evento é que os adversários, eles bugam. Tô ligado. Sinceramente... Acho que não. Reduzir demais. Reduzir demais. Reduzir demais, o adversário já chega, né? Olha aí, ó. Eclipse tacou, mano, na cola. Ah, eles bugam mesmo. Você vai ter eles bugam. Vamos gastar um pouquinho de nitro, né? Então tá, achei pra caramba. Tá. Tá. Beleza, a primeira foi, hein? Bora, que essa daqui deve ser maior que a outra, hein? Acho. E essa enchindo invertido também. Olha só, velho. Essa curva é uma mentira, mano. Os caras ganham muita vantagem. Eles dão uma bugada ali também. Eu não consegui entender porque aqui naquela parte eles bugam. Nunca consegui entender. Pelo menos a primeira watinha é minha. Um minutinho, cara. Tá tudo corridinha rápida até aí, isso é legal. Essas da cidade aqui, eu acho que até a maior é pequena, velho. Essa aqui não é a maior da URL da cidade, não. Ainda não fui nessa URL, ainda acho. Mas até essa é curta, senhor amigão. Agora aquela lá do aeroporto, meu Deus do céu. Esse do aeroporto é a maioria grande, eu acho. Tu é doida? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora no Drift... Eu já estou com o pé atrás. Eu não coloquei ele no Drift hoje porque eu não quis, tá? Porque eu estava querendo matar esses eventos aqui. Mas ele vai... Ele vai para o Drift aí, né? Agora eu vou testar ele no Drift aí. Eu vou testar ele no Drift. 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 Esse aqui foi mais curtinho que o outro até, ó. 106. Ficou em segundo lugar. Aquela diferença boa para ganhar os 300 pontos de reputação. E liberamos mais carros. Cara, essa votação vai ser tensa porque tem muito carro bom para votar em votação. Então, o YouTube sabe que deixa colocar 5 carros na enquete. Vai ser tenso, cara. Vai ser tenso porque a galera quer que eu coloque o Corolla também. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, cara. O próximo vídeo... Depois do próximo vídeo vai ter a votação, tá? Quem for assistir até aqui já vai ficar sabendo disso. Mas vamos lá. 54% da estatística do jogo completado até agora. E 119 corridas ganhas, tá? Estamos com 9 capos de revista de 20 e 5 capos de DVD. No caso, a gente tem que fazer uma ainda nessa etapa. 35% da estatística completada. As peças de estrancadas, cara, estamos quase no final das peças de estrancadas. Eu estou ligado que elas liberam praticamente quase tudo quando a gente libera a etapa 5, se não estiver enganado. 22 eventos do mundo, 4 eventos URL e 2 capos de revistas completadas. Mas é isso, mano. O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Falou e até mais.